É por aí. E agora uma história de pilantragem. Um estrangeiro candidato a frade foi preso, suspeito de pedofilia e favorecimento à prostituição. É isso mesmo. E tudo isso aconteceu dentro de uma paróquia em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. Uma mãe, gente, descobriu que o homem que atendia como psicólogo abusava sexualmente de adolescentes durante a consulta. É mole? Põe na tela do alerta. O comportamento do estrangeiro levantou a suspeita desta mãe, que prefere não ser identificada. O filho dela estuda nesta escola municipal de Gravataí. Desde o começo do ano, Walter Frederico Garcês atendia como psicólogo adolescentes de quatro colégios da cidade. Tudo começou com comentários dele nas fotos de face do meu filho. E aí meu filho me mostrou. A gente descobriu que tinha outros meninos aqui que estavam sendo chamados por ele. Depois que as vítimas denunciaram o caso, o homem começou a ser monitorado pela internet. Ele acabou preso em flagrante, suspeito de pedofilia. A mãe usou o telefone do filho adolescente para conversar com o suspeito. Nas mensagens, o estrangeiro pede contatos de amigos de 12 a 16 anos. Diz que paga 100 reais por cada menino e 250 se o encontro desse certo. A orientadora de uma das escolas disse que Walter foi apresentado pela província franciscana, no Rio Grande do Sul, e que ele era candidato a frade. Foi um choque para todos nós, porque ele se mostrava aqui, na escola, como uma pessoa, como ele mesmo dizia, da paz e do bem. Este pai, que também não quer mostrar o rosto, contou que o filho foi abusado durante uma consulta. Falou que teria que tirar a roupa do meu filho, para examinar o meu filho, porque ele era psicólogo e clínico. Eu já achei muito estranho isso, mas como a escola me indicou, eu confiei 100% na escola, e acabei deixando. Questionando o meu filho sobre o que aconteceu, ele me relatou em partes o que tinha acontecido dentro da sala. E me sinto muito revoltado, porque assim, o meu filho tem 7 anos de idade. Em nota, a província de São Francisco de Assis pediu perdão às famílias. Ainda tenho medo, com certeza, porque ele pode ser solto, né? Frade, né? Você sabe o que é frade, né? Aquele cara lá, religioso, que se aproxima como esse aí, que se aproxima das famílias, falando em religião, em Jesus, em Deus. Agora, você imagina, o seu filho está lá, olha, sendo tratado por um cara como esse aqui. E o cara, realmente, está tentando explorar o seu filho. Olha, eu como mãe, fico indignada com isso. Não sei você, mas eu fico indignada, porque todos os dias a gente fala em religiosidade, em se aproximar da questão eu e Jesus, eu e Deus. Agora, quem é que está do lado de lá fazendo isso por nós? Nesse caso, o interlocutor aí também se dizia psicólogo. Que psicologia é essa? Agora, para você tratar a mente, precisa tirar a roupa? Como é que é? A gente tem que perguntar para ele, né? Para tratar a mente, precisa tirar a roupa? Felizmente, ele foi descoberto e a gente espera que os abusos parem por aí. Agora, é preciso ficar de olho. Não adianta simplesmente levar o filho para a igreja, para a escolinha, para onde quer que for, que seja, e colocar na mão de uma pessoa sem procurar saber quem é essa pessoa. Procure saber. Vigie essa pessoa. Procure saber os antecedentes dessa pessoa. Esse aí está preso, pelo menos por enquanto.